Oi, olá, olá! Gente, o WhatsApp é este daqui, tá? Endereço é este, fica bem pertinho do Shopping Volteer Popular. Ave Mil, gente, o paraíso dos vestidos de viscolaicra, a maioria modelo evangélico por R$ 20. Faz correio a partir de 20 peças. Olha isso, olha as estampas. Olha isso, gente, é brincadeira. Olha só, R$ 20 esses modelinhos. Muitos modelos. Assim, as estampas mudam toda semana, tá? Chega modelos novos toda semana, mas sempre a maioria é compridinho até o joelho, pelo menos, ou passa do joelho como esse daqui. E com manguinha, a maioria é modelo evangélico, tá? Viscolaicra. Ó, tem uns aqui de 25. Ó, esses daqui são 25. Mais, é 25 ali, tá vendo? Mais, a maioria é 20. Ah, deixa eu te falar, bem, eu tô pegando minha encomenda, deixa eu falar. Os que eu peguei tem que ser tudo 20, viu? Se eu peguei algum de 25, eu vou ter que trocar. Já trocou. Gente, porque eu tô fazendo minha encomenda grande aqui. Olha, ele vai, esse daqui de 25, ele vai até o G3. Tô fazendo uma assessoria aqui nessa loja. Olha, gente, coisa linda. Olha, gente. Muitos modelos lindos. Faz ônibus de excursão, tá bom? Aí, fora os vestidos, com essas estampas, olha, tem outros modelos também. Ainda vai ter saia. Olha, saia. 25 reais, essa saia de jacar. Tamanho grande. Eles são todos tamanho grande, tá, gente? Veste no mínimo até o 48. Tem alguns que vai até o G3. Então, é isso, gente. Olha, todos com detalhes. Deixa eu mostrar aquele lá, que eu gostei muito, ó. Eu gostei muito desse transpassado. Olha, que lindo o transpassado. E gostei muito desse amarradinho aqui, ó. Ó, o modelinho lindo. Lindo. Mas, ó, de botão também. Gostei. Gostei muito de todos. Então, é isso, gente. Beijos. Até o próximo.